Posso lá? Você me avisa quando for pagar posse. Já pode apertar já. Pode? Pode. Pode dar o freio. Do que? O que é? É que é o seu arco? O que é? É o nome do homem? Que Yes? Tensi, to give a damn Isotomy, social media A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL